E aí, seus parodianos, mais um vídeo pra você aqui no canal Paródia Góspia, a fábrica de vídeos. Lembrando que a picanha era uma promessa de campanha do Lula, que o brasileiro pudesse comer uma vez por mês, churrasquinho, picanha e a cerveja. Onde é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Essa foi a bandeira de campanha do presidente Lula, de que o brasileiro voltaria a comer picanha e tomar cerveja, não que no dia, mas um churrasquinho de vez em quando, sob o governo dele, uma vez que ele iria melhorar a qualidade de vida de pessoas e o poder de compra, né? Você tá falando sério? Principalmente na população mais pobre. É que o preço do ovo, gente, disparou. Já sente alta nos preços dos ovos e faz malabarismo para fechar o orçamento. Tem que comer mais, menos. O litro aumentou mais do que 34 centavos. Muito alto, né, meu? Porque a gente trabalha na rua, a gente gasta, eu, por exemplo, assim, gasta os dois tanques por semana. A diferença é muito grande. Neste posto, por exemplo, o litro é vendido por 7,19. Uma vez que ele iria melhorar a qualidade de vida de pessoas e o poder de compra, né? E aí, rapaz. Oferta do dia, picanha faz o L, 71,65, caiu 1,22%. Agora sim, o Brasil enlouqueceu, até a vaca foi na onda e não quer ir para a China. O Brasil gostaria de comer picanha e tomar cerveja, não todos os dias, mas um churrasquinho de vez em quando, sob o governo dele, uma vez que ele iria melhorar a qualidade de vida de pessoas e o poder de compra, né? Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que ela. Se Martin das핑ados,mailựa aoricsh conceitável. Cokels... C problème... E aí... 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 Obrigado.